O dia 16, um homem e uma mulher foram presos em flagrante no bairro São João Batista, região de Venda Nova. Os dois se passaram por agentes de saúde e entraram na casa de uma idosa e chegaram a pegar mil reais da carteira dela. Só que a senhora percebeu e aí chamou o filho. Ele então acionou a polícia militar e a dupla acabou presa. Vamos lá. Aos 74 anos, esta idosa jamais imaginou que iria parar em uma delegacia depois de ser vítima de um golpe. Ela se preparava para ir a uma consulta quando foi abordada na porta de casa por um homem e uma mulher que se identificaram como agentes de saúde. A senhora tomou as vacinas do coronavírus? Eu falei assim, tomei, eu tomei todas as vacinas já. Aí ela pegou e falou, eu posso ver o cartão da senhora? Aí eu falei, mas eu não posso te atender agora que eu estou saindo. Ela falou, não, mas é rapidinho, é rapidinho. Quando eu trouxe a carteira, eu coloquei em cima da mesinha. Eles ainda fizeram outras perguntas sobre o estado de saúde da idosa. Era o descuido que eles precisavam para cometerem o crime. Ele tinha perguntado que doença crônica que eu tinha. Eu falei assim, é reumatismo, é artrite reumatoide. Ele pegou e falou, cadê os rauxes? Eu falei, pega os rauxes para mim. Eu deixo a carteira, o meu vacino foi esse. A cara de pau dos bandidos foi tanta que o homem ainda devolveu a carteira para a idosa de forma carinhosa. Quando eu venho com os rauxes, ele já estava com a minha carteira na mão e me entregando a carteira e falando comigo assim, ô vó, ô vó, guarda esses documentos, guarda esses documentos, não deixa o documento assim não. Mas nada disso foi suficiente para convencer a idosa. Logo ela se deu conta de que se tratava de um golpe. Foi ali naquela hora que veio na minha mente o dinheiro que estava nela. R$ 1.000. Que eu abri a carteira ali naquela hora e não vi o dinheiro. Aí eu peguei e falei com eles, falei assim, cadê meu dinheiro que estava aqui? E ele, ô vó, não sei de dinheiro não. Eu falei, estava. Falei, meu dinheiro estava aqui. Nisso, ele se levantou para ir embora. Foi então que a vítima não pensou duas vezes. Mas trancou o portão para evitar que os dois fugissem e pediu ajuda para o filho. Pelejou com ela para poder falar que se ela estava com o dinheiro que era para entregar, que não ia acontecer nada com isso e nada. Quando a polícia chegou ao local, a mulher assumiu e devolveu o dinheiro. O dinheiro estava com ela numa cinta e ela ainda disse que viu o dinheiro ali e está passando por necessidade. A dupla foi presa pelo crime de furto, mas já é uma velha conhecida da polícia. O homem tem mais de 50 registros de ocorrências de vários crimes, incluindo o estelionato. E a mulher já foi presa por furto. Ainda segundo a polícia, eles portavam um aparelho de fisioterapia para vender para as vítimas. Era mais uma parte da farsa. Eles chegam vendendo este aparelho. Houve uma vítima que ela comprou esse aparelho, só que foi debitado várias parcelas além do que o valor acordado. Na delegacia, a mulher se recusou a falar com a nossa equipe. Eu sei dos meus direitos, eu vou começar a fim do delegado. Não, com certeza. Você trabalha na área da saúde? Não. E o que vocês foram fazer lá na casa da idosa? Não tem mais nada, é claro. Mas o homem quis dar a versão dele dos fatos. Ela entrou na casa, começou com a dona, eu entrei, não saí da sala. Foi quando ela foi lá e deu falta do dinheiro. Só que eu falei assim, eu não peguei, vó. Eu não peguei, não está comigo, de espécie alguma. E a moça levou ela. Só que ela me falou, para mim, nem eu vi que ela pegou o dinheiro. Ele negou que tenha outros registros de ocorrência. Nunca, graças a Deus. Nunca teve que ocorrer o crime? Nunca, nunca fui preso, nunca tive momento de polícia. Ao ser acusada pelo parceiro de crime, a mulher decidiu falar. Por que você pegou esse dinheiro? Porque eu precisava, não vou mentir. Mas eu fiz errado, eu não deveria ter pegado. Não entreguei lá, na frente da nora dela, do filho dela. Por quê? Antes da polícia chegar? Porque eles falaram que lá, o aglomerado lá, os caras matam. Eles iam levar a gente para um lugar, iam desolvar a gente. A idosa teve o dinheiro recuperado. Os mil reais são para pagar um exame do coração. Eu tenho que pagar um exame, um ecocardiograma, que eu estou esperando há mais, há quase um ano. Eu estou esperando do posto da prefeitura e não sai de jeito nenhum. E eu preciso desse exame porque meu coração está enfraquecendo. E é para isso que eu estava com esse dinheiro. André Leandro de Souza, de 42 anos, e Fabiana Almeida Belo, de 43, foram presos em flagrante. A polícia faz um alerta sobre os cuidados que os idosos devem ter ao receberem pessoas estranhas em casa. Chegou alguém, não deixa entrar na sua casa. Envolvendo dinheiro, chama sempre um vizinho de sua confiança ou um familiar. Ou qualquer outra pessoa próxima para evitar esse tipo de golpe.